Olá pessoal, então hoje eu quero falar aqui sobre os elementos da parábola só que usando só o GeoGebra então a ideia é fazer um pequeno tutorial, né? ver como é que a gente pode trabalhar aqui com o GeoGebra para determinar os elementos de uma parábola então o primeiro passo aqui, tem uma dica, né? o GeoGebra atualmente você pode entrar com as equações, com os comandos aqui, nesses campos de entrada aqui só que ele tenta ajudar você completando os comandos e tal, mas isso acaba atrapalhando na minha opinião então vou dar uma dica aqui, a gente pode ir no menu aqui e pedir para ele exibir o campo de entrada que é um campo que aparece aqui embaixo e aqui ele não vai, ele vai completar os comandos, mas ele não vai tentar, por exemplo formatar as equações, então isso não vai complicar a nossa vida então a gente pode entrar com os comandos aqui, né? por exemplo, eu vou entrar com uma equação de uma cônica, né? então eu vou digitar aqui C dos pontos para dar o nome da cônica e eu vou colocar a equação, x, chapeuzinho, né? ao quadrado então x ao quadrado mais 4xy eu posso colocar aqui um espaço entre o x e o y para ele entender que é um produto, né? mais 4y ao quadrado menos 90x mais 20y mais 425 igual a zero tá aí, vou apertar o enter aqui ele já me coloca aqui a equação que eu acabei de digitar, né? e também aqui a gente pode ver na janela aqui de visualização a curva, né? que curva é essa? bom, a gente pode olhando aqui para aquele delta, né? que é o b ao quadrado o b aqui no caso, o coeficiente do x, y é 4 o a é 1 e o c é 4 também então se você fizer b ao quadrado 16 menos 4 vezes a 1 c 4 então isso vai dar 16 também 16 menos 16 é zero então isso aqui é uma parábola tá aqui então o que a gente vai ver agora são os comandos que a gente pode usar no GeoGebra para determinar as os elementos da parábola então o primeiro comando é o mais simples aqui a gente pode pedir para calcular o foco da parábola então eu vou chegar aqui na na linha de entrada aqui no barra de entrada e digitar f que é o nome do ponto que eu quero dar é igual ao foco tem o comando foco abre parênteses c deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui só para vocês verem aqui foco f igual foco c ok? então vamos lá ele já calculou aqui o foco da cônica no caso dessa parábola é o ponto 9 menos 2 está aqui ele tá outro elemento outro elemento importante da parábola é a diretriz então vou digitar aqui no campo de entrada d igual diretriz eu posso dar um enter aqui ele já completa cônica c dou um enter tá aí aqui é o gráfico né dessa reta diretriz tá parecendo meio estranho aqui mas é porque o o geogébrio ele ele arredonda aqui algumas coisas então deve estar acontecendo um erro de arredondamento porque essa eu posso mudar a forma de exibição da da diretriz aqui deixa eu ver aqui como a gente está fazendo ao vivo tem uns probleminhas eu posso pedir para exibir essa equação aqui ó na forma y igual a x mais b então na verdade essa reta aqui é a reta y igual a 2x tá então comando foco eu gero foco comando diretriz é diretriz tá aqui equação da diretriz só para recapitular o comando que eu dei tá aqui né deixa eu dar um zoom também opa opa meio estranho isso aqui aqui o comando d igual a diretriz c muito bem é outro comando que a gente tem é o que dá o vértice da parábola então vou escrever aqui v igual vértice da cônica c tá aqui o comando v igual vértice de c tem que colocar os acentos senão ele não vai entender aí dando enter ele marcou aqui ó o vértice da parábola tá bom se eu tenho o vértice agora né o que é que está faltando já tem a diretriz o vértice o foco o que é que eu posso ter mais aqui na hipérbole na parábola eu posso ter o eixo focal qual é o eixo focal o eixo focal é a reta que passa pelo foco e a perpendicular diretriz mas é também a reta que passa pelo foco e pelo vértice então posso usar ou o comando aqui posso dar o comando aqui dizer que o eixo vou chamar de E igual a reta que passa pelo foco e pelo vértice vamos ver aqui aqui o comando E é igual a reta que passa pelo foco e pelo vértice então tá aqui essa reta E e eu tenho a equação dela aqui menos x menos 2y igual a menos 5 tá certo e finalmente a gente pode querer também saber qual é o latus rectum né o latus rectum é o segmento que é perpendicular ao eixo focal e passa pelo foco é a corda focal então vamos fazer o seguinte primeiro vamos calcular a perpendicular que passa a perpendicular ao eixo que passa pelo foco então a gente pode usar aqui vou chamar de P essa reta que é perpendicular vou usar o comando perpendicular que passa pelo ponto F e é perpendicular né a essa reta ao eixo que é o E então vejam lá o comando aqui é P perpendicular F E não tá dando pra ver direito tá aí tá aí tá aí perpendicular F E vou dar um Enter aqui e tá aí essa é a reta que é perpendicular o eixo e passa pelo foco então eu vou agora calcular a interseção dessa reta com a parábola então como é que eu posso fazer isso existe o comando intersecção então eu vou chamar de L é igual a interseção da cônica C com a reta que eu acabei de criar que é essa reta P ok vamos ver o comando tá aqui ele L igual a interseção desses dois objetos da cônica C que é a parábola com a reta P que é a perpendicular ao eixo que passa pelo foco pronto então ele vai gerar como tem duas interseções dois pontos de interseção ele nomeia o primeiro L1 e o segundo L2 então aqui e o latus rectum eu vou ocultar essa reta P porque ela não interessa por enquanto eu vou criar o segmento chamar de LR que é o latus rectum o segmento que passa pelos pontos L1 então esse L1 esse índice 1 aí a gente escreve no GeoGebra com um underline L underline 1 e o que vai até do L1 até o L2 então L underline 1 vírgula L underline 2 está aí então está aí o latus rectum o comprimento do latus rectum ele já mostra aqui o 17.39 provavelmente isso aqui a gente pode pedir para exibir com mais casas decimais vamos ver aqui na configuração posso pedir para exibir com cinco casas decimais então está aí 17.88854 a gente pode tentar elevar ao quadrado para ver se esse valor é pegar LR e escrever aqui ao quadrado 320 então esse número 17.88854 na verdade é a raiz de 320 então assim nós mostramos neste vídeo como encontrar os elementos da parábola usando o GeoGebra aqui dado uma equação a gente usando o comando do GeoGebra conseguiu determinar a diretriz o vértice o foco e o comprimento do latus rectum e o eixo também um problema inverso dados alguns dos elementos da parábola determinar a equação mas isso a gente vê em outro vídeo até mais já e de